Fala galera, maravilha! Vamos lá! Hoje temos uma aula super curta, quer dizer, ela é super curta pra mim, né? O meu vídeo é curto, mas a aula na verdade é toda tua e talvez ela não seja tão curta assim. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre kinds of movies, mas antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva no canal do Cultivo, se você ainda não está inscrito, deixe seu like no vídeo, clica no sininho pra receber as notificações e pra um pouco mais de inglês tem o meu Instagram, arroba Professor Reventura e o YouTube, que além de muito conteúdo tem aulas ao vivo semanalmente, também gratuitas. Então, cola lá! Então, bora lá, turma! Kinds of movies, vocabulary. Agora a coisa vai pegar um pouquinho, tá? Porque como você já viu, esse vídeo é mega curto, né? Mesmo uma aula, assim, com pouco tempo, é como eu disse, a minha parte é curta. A tua, a tua vai ser mais comprida. Então é o seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar a pronúncia e conhecer alguns tipos de filme. Ponto! É só isso que nós vamos fazer. Agora, terminando essas pronúncias aqui, aí eu vou te explicar a tua parte e essa sim vai tomar tempo. Vamos lá, então? Repete comigo, ó! Action movies War movies Adventures Animations Cartoons Comedies Documentaries Dramas Detective Stories Horror Films Horror Movies Horror Movies Love Stories Martial Art Movies Science Fiction Movies Superhero Movies Romances Muito bom! Agora vamos lá! A minha parte acaba aqui e agora começa a tua. Galera, aqui vocês tem vários tipos de filmes diferentes, mas é só isso, a aula acabou aqui, de verdade, tá? Agora vamos lá! O que eu quero que você faça? Você vai entrar no Google e você vai buscar Exemplos of, e o tipo de filme aqui. Ou você só procura, coloca ali o tipo de filme e busca. Se você souber de cabeça, perfeito, perfeito. O que eu quero que você faça? Você vai coletar nomes de filmes dentro dessas categorias aqui. Ah, Rui, mas isso é fácil e tal. É, claro que é fácil. É super fácil. Agora tem um detalhe, tem a segunda parte. E essa segunda parte, sim, vai demandar muito do teu tempo. Você vai escolher pelo menos um título de cada um desses filmes aqui, tá? E depois você vai pegar o título do filme que você escolheu. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. O Drama, lá. O penúltimo da primeira linha. Você vai colocar Drama e você vai digitar as letras I, M, D, B. Então vamos lá! Ghost. Ghost, I, M, D, B. O site I, M, D, B. É o maior site de cinema do mundo, né? Que traz todas as informações ali, tá? Inclusive você encontra informações sobre os atores lá dentro. Esse site é uma ótima ferramenta pra você praticar ator inglês caso você goste de filmes. Por quê? Quando você colocar o nome do filme lá no I, M, D, B. Ele vai trazer pra você a sinopse do filme, os atores, os diretores, todo mundo. E se você for clicando dentro desse site, então lá vai aparecer o nome do diretor. Se você clicar no diretor, ele vai trazer uma mini bio do diretor. Toda a história da vida do cara. Se você clicar o nome do ator lá, Patrick Trace, vai aparecer a data de nascimento, a data do falecimento, tudo que ele fez, as coisas mais importantes, as frases mais conhecidas ditas por ele e tudo isso aí. Agora é assim. Rui, tá bom. O que é pra fazer com toda essa informação? É pra você estar em inglês. O que acontece? Quando você for lá colocar, por exemplo, Ghost, I, M, D, B. Leia a bio do filme. Quando você fizer a leitura, você vai ver que você vai aprender muita coisa. Você vai ver muitas palavras novas. Você vai agregar muito vocabulário. Muito vocabulário. Então faça esse exercício. Uma vez lá dentro do site, esquece só o que eu tô pedindo. Vá além. Vá atrás dos seus atores favoritos, dos seus atrizes favoritos, cantores favoritos, cantoras favoritas. E lá dentro, leia as bios. Você vai aprender várias expressões. Como dizer várias coisas. Lembrem-se, gente, o meu foco aqui, não aqui, mas em todos os meus cursos, seja aqui, seja no primeiro curso aqui da Cultive, seja no meu curso pago, qualquer curso meu. A minha ideia é ensinar você a aprender mais do que ensinar você em inglês. Eu quero que você, o mais rápido possível, se livre das amarras da necessidade de seguir uma aula. E aprenda o que eu aprendi. A se virar sozinho e a chegar lá. O meu curso é um follow-up pra você seguir. E se você seguir, não só as aulas, mas as dicas, você com certeza vai chegar lá. Então é o seguinte, galera. No final, aqui na descrição do vídeo, tá o site do IMDB pra facilitar um pouquinho pra vocês. Mas é simples. Coloca o nome ali do filme que você escolheu, IMDB. Detalhe, você tem que colocar o nome em inglês, tá? Porque se você colocar em português, a chance é que não vai encontrar. Maravilha? Turma, bons estudos. Peguem informações sobre filmes. Que a próxima aula a gente vai praticar todo esse vocabulário com alguns nomes de filmes também. Maravilha? Então por hoje é isso aí. Uma aula curta pra mim, mas com certeza bem longa pra você. se você for um bom estudante e não simplesmente um mero aluno. Maravilha? A gente se fala na próxima aula.